as leis, mudar tudo. É um trabalho árduo pra fazer de longo prazo. Não é assim fácil. Por isso tem que ter um deputado que entenda do assunto. Não um deputado que não seja passareiro e que fica recebendo informações e se atrapalha na hora do Congresso, não sabe brigar pela gente. Ó, estão tentando botar o dia do passarinheiro. Estou embargando. Por quê? Existe dia pra tudo. Dia do professor, dia do médico. E passarinheiro é uma cultura, cara. No Brasil eu nem era nascido. Meu pai, português, morreu com 88 anos. Eu já criava passareiro aquele no passado. E no passado, quando começou, era aquelas anilhas abertas e tal. Não tinha o que tem hoje em dia. Está entendendo? Tudo evoluiu. As coisas tem que evoluir. E a instituição normativa está atrasada. A resolução do programa está atrasada. Os próprios funcionários do IBAMA não sabem nada. A maioria não sabe. Está entendendo? E a gente tem inimigos. E se o passareiro continuar com essa desunião, essa ignorância, um inimigo do outro. Porque eu te falei, cara. Eu tentei fazer um vídeo. Vários criatórios. Os caras veem que o seu YouTube também tem canal no YouTube. se nega. Me vê como um concorrente. Tem que parar com isso, cara. Como tu falou, tem que falar do teu canal, tem que falar do meu. Tem que fazer uma força, cara. Está entendendo? É um da força. Para o cara ligar a televisão, quando votar no YouTube, aparecer lá os canais e a gente explicar. E tentar combater esses canais que estão fazendo merda mesmo. Dar deslike e estar mostrando mansarrão, estar mostrando coisa errada, cara. Isso não pode ter mais. Isso queima a nossa classe. Mostrar vídeos. Verdade. Mostrar vídeos que degreem a nossa imagem. Alegria. Qual que é o teu nome? O teu nome é Luiz, Luiz. Luiz, olha, é exatamente o que essa exposição está falando, né? O trabalho que eles estão tentando fazer é pedir para as pessoas não dar like, para as pessoas que traficam, para as pessoas que utilizam-se de caçadores, enfim. O trabalho que eles estão fazendo é esse. isso é louvável. A gente também não quer que seja promovido esse tipo de pessoas, esse tipo de gente, né? Agora, o que nós estamos falando é que eles estão usando na exposição as gaiolas. Eu vi, eu vi. As gaiolas não é usada apenas, não é usada apenas pelo traficante, não é usada apenas pelo 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 caçador, que é ilegal, mas é uma ferramenta utilizada pelos criadores criadores legalizados é uma ferramenta usada pelos criadores que cria de maneira legal. Então, tem que haver a distinção. Tem que haver a distinção. Não pode colocar o criador legalizado junto com o traficante, junto com o bandido. Não é, Ricardo? Com certeza. Com certeza. Não pode misturar as coisas. O balaio não é para todo mundo, não. Você falou que fica indignado de ver a pessoa falando que tem mansarrão, né? Se você olhar nos grupinhos de WhatsApp aí, tem o que vende anilha, cara, para colocar em passarinho. É...